PIRANHA 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 Toma 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 Viralha Viralha E ae, quem é esse pé? Tá mais rica que o próprio vírus? Aí piranha, se agachimama Aí piranha, se agachimama Aí piranha, se agachimama PIRANHA! Ei, piranha! Toma, 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 toma Aí piranha, se agachimama Aí piranha, se agachimama Aí piranha, se agachimama Aí piranha, se agachimama Toma, 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 toma Toma, toma, toma PIRANHA! Aí piranha! 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 Obrigado.